Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a produção da indústria nacional cresceu quase 3% em janeiro. Força Nacional está pronta para atuar em qualquer segmento da segurança pública, principalmente durante a Copa. E ainda, quase 500 modelos de carro já saem de fábrica com etiquetas que indicam se poluem muito e se consomem muito combustível. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!